Música Está no ar o movimento pentecostal. A direção de Deus exige obediência mesmo que as evidências a nossa volta pareçam não ter sentido. Não perca no programa de hoje. 24 de julho de 2012, hoje acontece a inauguração do prédio novo da Editorial Pátios. Pastor José Wellington Bezerra da Costa tem uma mensagem de fé para o seu coração. Quantas vezes nós contrariamos ao Senhor, mas porque Ele é o nosso Pai, Ele nos perdoa e nos recebe com muita alegria. No momento de louvor, o quarteto Gileade canta Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Vem aí, o sétimo congresso de escola dominical. De 10 a 13 de outubro no Rio Centro, Rio de Janeiro, com os palestrantes. José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Antônio Gilberto, Elienay Cabral, Claudio Honor de Andrade, Elaine Cruz, Jamiel Lopes, entre outros. E dos Estados Unidos, Tommy Barnett, Johnny Moore e Marlene Lefebvre. Prepare já a sua caravana. Pagamentos facilitados. Informações pelo 21-2406-7400 ou pelo site cpad.com.br. Missões, desafio, oportunidade e obediência. Vem aí o 24º Encontro de Missões. Semap, de 2 a 9 de setembro. Com a presença de preletores que irão impactar sua vida. Participação especial de adoradores como Cassiane. Com muito louvor. Vitorino Silva. Mas cadê? Desceu. Cadê você? Que não apareceu. Mas cadê você? Marcelo Santos. Quero, quero, quero minha bênção. E outros grandes nomes da música gospel. Louvando e adorando ao Senhor. Para mais informações, acesse www.cmap.com.br Ou ligue 3210-0693. Realização Igreja Assembleia de Deus. Missão aos Povos. Apoio CPAD. Na linguagem bíblica, cada cristão é comparado a um vaso de barro. O oleiro que cuida desses vasos para utilizá-los é Deus. Todo vaso, antes de ser usado, tem que passar pelo forno. O tempo que um vaso vai ficar no forno depende do oleiro que conhece o barro e o forno. Enquanto o oleiro achar que não está bom, a operação continuará. Há quanto tempo você está no forno? Uma semana? Um mês? Um ano? Não pense que o divino oleiro esqueceu de você. Talvez você ainda não esteja no ponto que ele quer. O importante é se deixar transformar pela palavra de Deus. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. O importante é se deixar transformar pela palavra de Deus. O importante é se deixar transformar pela palavra de Deus. O importante é se deixar transformar pela palavra de Deus. O importante é se deixar transformar pela palavra de Deus. O importante é se deixar transformar pela palavra de Deus.